Uou pessoal, cheiro musical no ar, espero que vocês gostem das notícias que eu separei, confere aí tá, mas antes se você é novo ou nova se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e não esquece, pelo amor de Deus, tá gente né, de compartilhar com as pessoas o link desse vídeo, né, tem aquele amigo que gosta de música, que gosta de saber notícias sobre algo, aliás gente, se vocês quiserem eu posso trazer notícias de outros artistas também, daqui eu trago a maioria dos que eu gosto, mas se vocês quiserem, vocês falem, ah traz notícia da Lude, traz notícia de sei lá o que, comenta aqui ó, comenta aqui o nome de uma artista que você quer que eu traga, ajude a fazer o GF musical, e é isso tá, GF musical no ar, aproveite, agora sim. Bem pessoal, ai, eu me lembrei agora, a gente tá numa edição comemorativa do GF, né, tudo bem que aqui é o GF musical, mas, enfim, eu me lembrei que eu dei as notícias das performances aqui no GF, ai gente, é tão louco quando me lembro que eu dei a notícia aqui, né, enfim. Há dois anos atrás, a Ariana Grande dava início a primeira das seis performances da Abandonada Era Positions, em parceria com a Vevo, com uma impecável, tá gente, live de POV, o especial contou com as presenças de The Wicked e The Idola Singer, nos features, né gente, né, Off the Table e Siftnet, e foi totalmente acramada essas performances. Quais as suas performances favoritas, ou a sua performance favorita? Bem, tivemos performance pra POV, Positions, 34 mais 35, My Hair, Off the Table e Siftnet, não tô falando aqui na ordem, tá gente, porque eu nem me lembro qual foi a ordem, só sei que POV foi a primeira. Eu acho assim, meus amores, que a Era Positions, a gente já falou várias vezes aqui, eu tô cansado de falar, vocês tão cansado de ouvir, que é uma Era muito boa, no sentido das músicas, né, dos visuais que tem, mas só que é uma Era realmente que foi abandonada, sabe, eu acho que a Ariana simplesmente não quis deixar a Era sem um final, vamos dizer assim, né, Então ela meio que criou essas performances aí, pra meio que dar uma promovida nessas músicas, e também dar uma agradadezinha no fãs, né, que os fãs estavam reclamando, e realmente a Era tava abandonada, e acho que, eu acho, vai, só que ela viu que a Era tava sem um final, é, que ia ficar sem um final, ela olhou e falou assim, ai, deixa eu fazer umas performances aqui pra mim pra finalizar essa Era, né, eu acho assim, gente, né, que a Era Positions, principalmente agora, a gente sabe, depois de dois anos, de tudo que tinha sido planejado, os visu lasers, os creeps, os creeps de Nesk, os creeps de Pov, talvez tenha até mais creeps de alguma outra coisa que a gente nem faça ideia, esse documentário que eu falei recentemente aí, né, no último GF Musical, que a Ariana ia fazer um documentário mostrando ela fazendo todas as músicas, ou seja, acho que quando eu falo isso, o Vaz, o Felipe, qualquer pessoa que assiste o GF Musical, que não pede, olha e fala assim, poxa, a Era Positions seria talvez uma das mais bem trabalhadas, se não for a mais bem trabalhada dela, exato, a mulher ia entregar tudo, gente, mas por conta dos vazamentos, né, pra quem não sabe, o álbum vazou uma semana antes de estrear, os fãs também dizendo que o álbum é uma porcaria, criticando a Ariana, aí veio o The Voice, aí veio também aquelas acusações que a Ariana tava querendo imitar a japonesa, né, porque a Ariana tava naquela época com, se maquiando de uma forma meio que oriental, né, na opinião das pessoas, nada a ver, mas na opinião das pessoas, né, ai gente, é tanta coisa, sabe, acho que é uma das eras mais lindas da Ariana, mas que veio num momento conturbado, ela veio num momento conturbado, sabe, aí eu, até a hora que eu olho assim e falo, gente, se a Ariana fez certo em abandonar a Era, porque do minha posição que eu tô, talvez na posição do Felipe, do Vaz, ou de qualquer outra pessoa que tá assistindo, a gente fala assim, poxa, ela deveria ter continuado, mas isso é porque a gente não é ela, né, se fosse ela, eu quero saber de você, Felipe, Vaz, o que estiver mais assistindo, se você fosse a Ariana, você teria realmente abandonado a Era, teria descartado o que você gravou, você teria realmente, talvez, vocês teriam continuado com a Era, mas finalizado de uma forma mais apressada, tipo, sei lá, se fosse o Vaz, ele tivesse lançado o álbum, lançado um, dois scripts, lançado mais algumas coisinhas, aí percebido que o álbum, não é nem que o álbum não tava indo bem, que o álbum tava indo bem, nos números, tudo, a galera tava gostando do álbum, né, algumas pessoas, mas a grande maioria criticando, você teria realmente continuado a Era, mais um pouco, quase um ano, você teria realmente, ai, fã, eu não teria, talvez, nem lançado nem Deluxe, eu já teria terminado a Era, lançado essas performances e ter esquecido isso, eu continuaria, sabe, por amor a Era, nem tanto aos fãs, e também porque eu saberia, gente, que os fãs depois iam rever tudo que eles falavam do álbum, como muitos fãs tão revendo, muitos fãs falavam, ai, essa Era é uma porcaria na época, e hoje em dia a galera tá realmente vendo o quanto Positions é um álbum impecável, então eu acho assim que na época, o mais puto e desmotivador que, e se eu comparar, né, a minha vida na época com a vida da Ariana, tipo, eu acho que a gente tava vivendo meio que uma coisa parecida, claro, tem muitos pontos diferentes, mas muita coisa parecida, eu tava numa fase de muita ansiedade, eu tava numa fase da minha vida conturbada, tinha pandemia, então, ai, eu acho assim que, talvez, fãs, eu não teria feito nem tudo que eu sempre vejo, porque às vezes eu mando áudio e falo, ah, fãs, eu faria isso, eu faria aquilo, talvez eu não faria nem metade do que é por causa, é porque é complicado, né, fã, é complicado, então hoje eu faria tudo isso que eu te falei, mas naquela época, será que eu faria? talvez não faria, né, talvez faria 80% do que eu te falo, né, enfim, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, gente, não sei, não sei, não sei, não sei, ai, meu Deus, a gente nunca vai saber, né, gente, nunca vai saber, mas enfim, só sei que o álbum é maravilhoso, escutem, vejam os scripts, vejam os materiais que ela divulgou, então, que vazou, que vocês vão gostar, tá, é bem... Ah, lá vem o drama, o Jão disse que vai se ausentar um pouco das redes sociais, talvez a gente não se veja por um tempo, mas quando eu voltar, prometo trazer um álbum mais lindo que eu já fiz, até lá a gente fica na saudade, daqui pro final do ano o Jão volta, aí eu falando assim, o pão tá pensando, olha, tu não vai sentir saudade do Jão, não, sentir saudade eu sinto, gente, mas ai, vai ficar... ai, isso aí é estratégia, isso aí é estratégia, para quando ele voltar, ele voltar com a era, ai, some, 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 some mesmo, pode sumir, quando você voltar, pelo menos já tem álbum. E ele ainda volta, gente, no outubro pra Jão voltar, para, que drama, vocês também na internet, ai, o Jão, ai, o Jão tá fazendo o que eu faria, se eu fosse cantor também, eu sumia dois, três, quatro, cinco, seis meses, entendeu, quando eu voltar, você volta com algo, volta com o clipe, volta com tudo, ai, gente, para de drama também, enfim, o bom é que a gata revelou que tá louro, ai, a gente, o Jão tá um tesão de loiro, puta que pariu, inclusive, Watson, quando eu pintei meu cabelo, eu queria pintar meu cabelo todo assim, mas na época, não deu certo, Ah, vocês acham que eu não vou pintar um dia meu cabelo todo, ai, meu amor, não é assim pra ser loiro, ha, 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 pior que quando tu tava loiro, tu tava bonito, viu, fã, ai, Watson, obrigado, tu acha mesmo? Acho, ô, fã, oi, tu, é porque tu é galego, né, galego, é, tu me acha galego? Porque o povo aqui me chama de branquelo mesmo, não, mas tu é galego, fã, aqui a gente chama de galego mesmo, tu é um galego assim, bonitinho, tu é magrinho, tu com cabelo loirinho assim, tipo uma barbinha, igual o Jão, foca aqui, gente, no biquinho do Jão, ai, a gente também ama fazer um biquinho, ô, fã, oi, tu com uma barbinha assim, igual o Jão, tudo bonito, ficaria bonito, fã, tu me pegava, pegava quem? Tu me pegava? Ah, fã, eu não gosto da coisa não, mas tu me pegaria, menino, se tu fosse bi ou alguma outra coisa? Me responda, não vem com essa risada não, me responda. Talvez, talvez não é resposta, sim ou não, como eu não posso dizer não, eu vou dizer o sim, mas no certo é talvez. É, né? Talvez, acho que sim, fã. Beijo, fica com Deus, descansa no Senhor, aproveita esse seu fim de semana, mas não se esquece que amanhã, 11 horas da manhã, eu estou de volta pra fazer uma live. E se não tiver a live por algum motivo, sai um vídeo aí, tá, gente, né? Às 11 e pouco informando se vai ter, se não vai ter. Às vezes eu acabo não fazendo por conta de alguns motivos pessoais, mas eu acredito que vai ter. Mas se não tiver, é isso, se não tiver, não tem. Vamos fazer o quê?